Tanto açúcar numa só menina Assim vou precisar de insulina Estás em replay na mente todo dia Hás tudo o teu corpo menos sem pagar propina Solitário em qualquer horário No teu agregado, eu sou voluntário É notório que estou tipo otário Presta do teu lado, expor meu critério Meu coração soltença com esse teu som Meu corpo não cansa com esse teu tom Estás eu sou criança, meu bem bom Esse teu gingado tá doce Esse teu bailado tá doce Esse teu body tá doce Eu vou ficar com diabetes Esse teu gingado tá doce Esse teu bailado tá doce Esse teu body tá doce Eu vou ficar com diabetes Eu já sinto adrenalina Tô viciado nessa mina Me mata tipo assassina Mas não vou mentir que tá bem bom Eu tenho um caminhão pra te carregar Mas tu és muita areia Se a bateria a descarregada vai ser a noite inteira E esse teu veneno já me alucinou Eu já nem sei mais quem eu sou Meu coração só dança com o teu som Meu corpo não cansa com esse teu dom Estás eu sou criança, meu bem bom Esse teu gingado tá doce Esse teu bailado tá doce Esse teu body tá doce Esse teu body tá doce Tá doce Eu vou ficar com diabetes 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 Esse teu gingado tá doce Tá doce, esse teu velado tá doce Tá doce, esse teu body tá doce Tá doce, eu vou ficar com diabetes Eu já não sei o que o barman me tem servido nesse corpo Eyo Anselmo, eu tenho a seta do cupido nesse corpo Bota com ela, sussurro no ouvido Eu sou louco, vou precisar do GPS, eu tô perdido nesse corpo E eu que não sei ser fingido, ilugio logo o vestido Podes perguntar ao Jody, e é miúdo, eu sou atrevido Hoje faz-te lá comigo, vais dar um giro com o boss Nem precisas de mudar um cos Esse teu jingado tá doce, tá doce Esse teu velado tá doce, tá doce Esse teu body tá doce, tá doce Eu vou ficar com diabetes Este teu jingado tá doce, tá doce Esse teu velado tá doce, tá doce Esse teu body tá doce, tá doce Esse teu body tá doce, tá doce Eu vou ficar com diabetes 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 Dope music Dope music Dope music Bon sang Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah